O cabelo raspa e não sai do branco Estamos ao vivo pelo Super Pop Festas Deixa a galera entrar aí Já vai mostrando aqui Hoje é uma quinta, mas é mesmo que uma sexta, né? Véspera de feriado Rapaz, quanta ousadia, viu? Que equipe é essa do Super Pop Festas? Compartilhe, compartilhe, compartilhe 50% ainda montado Eu vou mostrar o bico do águia só Que foi a única coisa que me autorizaram DJ Nandinho vai falar aqui com a galera Vai convidar Vai dar muito spoiler Do que está vindo pela frente Vai ser uma noite maravilhosa O dia está sendo maravilhoso Vendas estouradíssimas Graças a Deus Em breve vamos esgotar A lista Pix Tá? Então Te adianta Compartilha pra gente aí Pro Super Pop Festas Pro Clay Eventos Queria agradecer a galera Os blogueiros que estão na parceria com a gente Que deram aquela movimentada legal Os Instagram de fofoca aí Tem o Mídia das Aparelhagens O Planeta das Aparelhagens O Mano das Aparelhagens Não vou falar de todas Que eu posso esquecer Algumas aí Mas olha aí Está tudo ficando prontinho Estrutura Grandiosa Eu que conheço muito Tenho uma vida Nessa aparelhagem Eu ainda não tinha visto Esse tipo de estrutura Sendo montada Já antecipo pra vocês Olha os camarotes Bem pertinho Finalzinho ali Pontinha da Asa do Águia Olha os camarotes A galera que adquiriu o camarote aí Vai ficar pertinho Já vi o Bico do Águia ali Daqui a pouco eu vou mostrar pra galera Falando em experiência Né Essa equipe maravilhosa Olha quem está por aqui DJ Nandinho E aí Nandinho Está tudo bem E as expectativas Muito grande né Acho que o melhor não poderia estar A gente está aqui vivendo Um grande momento Mais um horizonte Na vida de cada um DJ Da família pop Na verdade Hoje O lançamento Do novo Super pop Agora Ultralife Depois aí De 10 anos Que a família pop Tanto cobrava Uma nova aparelhagem Um novo águia A família pop Resolveu Na verdade Preparar Todo esse cenário Lindo e maravilhoso E um novo águia Pra entregarmos Hoje a família pop Então a gente quer aproveitar O momento Pra convidar Toda a família pop No modo geral Pra se fazerem presente Hoje aqui No espaço náutico Viu Se você não comprou O seu ingresso Vá lá No Lá de uísque Casa de uísque E no Barbearia 24 horas Também falo Com meu grande amigo Clay Ou aqui no espaço náutico Você pode comprar O ingresso é bem acessível E você vai ficar à vontade Aqui O espaço é aconchegante A segurança é de primeira Tanto na parte interna Como na parte externa Você vai ter uma bela segurança E detalhe Estacionamento amplo Pra você estacionar o seu carro E vir curtir Hoje à noite O Clay já está mostrando aí Do Super Pop Fest O novo Mais ou menos Um pouquinho Do novo alho Nandinho A previsão hoje É 20 mulheres Pra cada homem Sabe por quê? Até 23 e 30 Mulheres Não pagam Então pronto E a galera Que quer comprar Que compra bebida Que gosta de trazer A sua bebida Até meia noite Também rolha De destilados Não paga Até meia noite 22 horas Já pode chegar A gente já vai liberar O espaço Pra galera acessar Beleza Nandinho Vou continuar mostrando A estrutura aí Pra galera O Nandinho Que está indo Pra 99 FM É o cara da mídia Meu irmão O cara não para Não é à toa Aquele é sucesso DJ Nandinho Em todo o estado Do Pará Um cara renomado Coloquei ele pra falar Porque não tinha Pessoa melhor O cara tem uma história Nessa aparelhagem aí As expectativas Estão a mil Ele chegou pra mim E disse Porra Cleio Eu tenho uma vida Na aparelhagem Mas eu não tinha visto Esse tipo De estrutura Montada aqui Né Aqui é uma área Pra 10 mil pessoas A gente tem quase 7 mil ingressos Vendidos aí E não temos dúvida De que vai explodir Vou dar um spoilerzinho Pra galera aqui O pessoal pediu Pra não dar Mas Hoje a gente está entrando Pela Página oficial Do Super Pop Festas A galera está ansiosa Estou meio de ladinho Ali E O negócio é gigantesco Viu A nave É gigantesco Eu não posso mostrar Muita coisa Vou mostrar só o bico Ali né Acho que Acho que a gente Acabei vendo por aqui Não me autorizaram Muita coisa Mas é isso mesmo Quem quiser prestigiar Ver novidade É aqui ó Só a ponta Só a ponta do bico Só a ponta do bico Estrutura ainda está sendo retirada Ali do caminhão Não posso mostrar muita coisa Pra não estragar As surpresas As grandes surpresas Estão por ali Olha só o cara da família ali Wellington Carvalho Velha guarda aí Rapaz Não vou estragar Meu amigo Mas a carreta de fogos Pode mostrar? Irmão Pra que isso? Show pirotécnico Digno de Réveillon Viu? Quinta-feira Maravilhosa O sol está demais Mestre Mas A gente está por aqui Convidando a galera Se antecipe Depois eu não quero reclamação Ah não consegui comprar Meu ingresso Barato A gente começou de 10 15 20 Os camarotes esgotaram Daqui a pouco A gente vai Esgotar a lista Pix E você é o nosso convidado Esse espaço maravilhoso Tem feito dias maravilhosos Né? Então A gente vai ficar fazendo Flashs aqui Durante o dia Vamos passar o dia por aqui Mas Já dá pra mostrar Todo o espaço Que foi montado Olha essa estrutura aqui Gente Pra galera que gosta De ambiente aberto Tem área coberta ali Galera que quiser ficar Pegando um vento Na beira do rio Hoje Há pedido Espaço Náutico Marine Club Onde é que fica? Aqui no Guamá Ao lado Da UFPA Você pode pegar O nosso contato Nas redes sociais Que a gente envia A localização A gente vai passar o dia por aqui Já mostrei os camarotes E já agradeci Agradecendo os divulgadores Tô vendo A galera das outras aparelhagens Aquela galera que dá respeita Né? Que torce muito Pelo Pela evolução Pelo Que torce Pelo crescimento Do nosso movimento De aparelhagem Eu vi o Gilmar O DJ Gilmar do Rubi Um abraço Divulgando na rádio dele DJ Mauro Compartilhou O nosso Fly Aí Eu fico muito feliz Pelo movimento em si No geral É Não é fácil A gente sabe Que depois do Da pandemia Teve muitas aparelhagens Que acabaram E graças a Deus O nosso Águia de Fogo Foi resistindo E hoje Ele se reinventa Mais uma vez Fazendo um investimento Aí milionário Não tenho dúvida Que é um investimento Milionário Onde nenhuma aparelhagem Pensando em lançar Né? O Águia Saindo na frente Mais uma vez Galera tá de parabéns Virou a madrugada Aí trabalhando Incansavelmente Pra entregar o melhor Pra galera Mais tarde Olha onde é que vem Bater a lateral da asa Tudo isso vai subir Tá? Tem outras estruturas Que tá chegando aí Cara Uma coisa inovadora Uma estrutura Jamais vista Eu tô falando Porque eu vi o projeto Né? Não posso falar muita coisa Pra não estragar a surpresa Eu vi o projeto no celular Aqui são mais de 50 pessoas Envolvidas E Aguardem Aguardem Nós estamos com Quase 700 pessoas Online aí Assistindo Querendo acompanhar E Você pode adquirir Seu ingresso Até 23 e 30 Mulheres não pagam A galera que gosta De trazer as bebidas Até meia noite Rolha de destilados Liberado até meia noite A galera tá Preparando Wallace Master DJ Josimar Rock do Josimar O cara tá estourado Vem de Castanhal Pra tocar pra galera Didi Andrei Que é o DJ Moleque novo aí O cara mais convidado Pras resenhas O cara que tá em Todos os rock de motel Então meu amigo Além dos DJs Capacitados aí Do Águia de Fogo Super Pop Tem essa DJizada aí Que são os melhores Nós procuramos os melhores Tem a banda M5 Josiel Bora compartilhar Josiel Fortaleceu Divulgou Nas redes sociais Galera da banda Confirmando Vai ter uma bandinha Pra Pra diferenciar A galera que gosta De banda Agora tem muita coisa Que foi montada Aqui cara Muita novidade Pra galera Eu vou subir No camarote ali Deixa eu ver Se tem escada Mostrar um pouquinho De cima Deixa eu ver Se tem escada Não foi montada A escada Mas a gente vai Tentar subir Vamos lá Mostrar a área Pra galera Aqui Área aberta Tem a área Coberta ali Os banheiros Aqui do espaço Náutico São muito bons Que a galera Reclama Das estruturas Olha essa estrutura De bar A galera Que quiser adquirir Sua bebida Refrigerante Água Ice Cerveja Whisky Long neck Galera Tá por ali Montando tudo Aqui é o house mix Que é o comando De som e luz A distância Da aparelhagem Pra vocês terem ideia Ali é o palco Do O palco montado Daqui do espaço Náutico O águia de fogo O ultra Tá maior Tá bem maior Rapaz Eu arrisco dizer aí Que tem uns 100 metros De estrutura De ponta a ponta Tô vendo por ali O técnico de som Melhor Técnico de som Do estado do Pará O Bira 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 Tec Né Cara dos grandes projetos O cara que deixa Aquele som alinhado Gerente Gerente xerifão Por ali Deixa eu ler aqui As mensagens da galera O negócio que tá sol Aqui Não dá pra ver nada Na tela do celular Agora é ultra Viu Lucas Otávio Arrasta povão É Pop é o pop Dá um salve pra galera Aqui Enquanto a gente mostra Galera do Maranhão Aí confirmando Em Caruta Pera O Maranhão Com certeza Como vários interiores Maranhão é outro estado Né Mas já confirmou Final de ano Em Macapá Caruta Pera Na verdade gente Não menosprezando As outras estruturas Mas existem shows Existem eventos Tradicionais em cidades Que não é qualquer Aparelhagem que Que atende Né Não é qualquer Aparelhagem que atende Nem com estrutura De luz Nem com estrutura De som Que nem o Águia de Fogo Super Pop Que era o Águia de Fogo Super Pop Ainda tô acostumado Mas agora é o ultra São 723 pessoas online Então vou falar um pouquinho Da programação Tá galera Enquanto eu vou mostrando A estrutura aqui Mais uma vez Vou falar da programação Pra galera que entrou agora Hoje é o lançamento Do Ultra Ultra Live Super Pop Ultra Live Tô mostrando aqui A estrutura Falei agora há pouco Que eu arrisco em dizer Que tem 100 metros De ponta a ponta Daqui você já pode ver O palco do espaço náutico Que já é gigante Eu acredito Que o Pop O Ultra É o dobro Tá Então daqui a pouco Vou mostrar novamente O bico do Águia ali Que eu acho que botaram Pra me mostrar ali Só um pedacinho O resto tá dentro da carreta Tá tudo pronto Eu acho que a estrutura Então se antecipe Entra em contato aí O número tá em todas as redes sociais Chama Compra o teu ingresso Ah eu não gosto De Pix De lista Pix Aqui na portaria Do espaço náutico Tá sendo vendido O ingresso físico Lá no La Casa de Uísque Na rua Epitácio Pessoa La Casa de Uísque A maior adega Do estado do Pará E barbearia 24 horas Que fica localizada Na cremação Pariquisco Então tá tudo sendo montado Tá uma luazinha aqui Mas pela família Pop O que que a gente Não faz O sol tá castigando Deixa eu mandar um salve Pra galera aqui Muito obrigado Pelo compartilhamento Compartilhe Esse vídeo Eu vou postar Eu fiz um ontem Mas acabei apagando Vai ficar aí Nas redes sociais Pra você ver O que tá vindo Pela frente Viu Olha essa estrutura Que tá sendo montada Pro novo Ultra Até 23 e 30 Mulheres não pagam Rolha De destilados Liberada até meia-noite Tá Compartilhe 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 Dá aquela moral Pro Supertop Fecha pra maior estrutura Audiovisual Do estado do Pará Né Que quando invade É a maior De Macapá Na verdade Já é internacional Já saiu do Brasil Essa estrutura Já foi tocar Se eu não me engano Na Guiana Francesa Esqueci lá a cidade Mostrar aqui de novo O bico do Águia Só o bico Tá É uma estrutura gigantesca Mas vai se adaptar Em todas as casas de show Até porque as aparelhagens São assim Projetada pra atender Várias casas de show Então continuando Na programação Até 23 e 30 Mulheres não pagam Até meia-noite Rolha de destilados Liberada A gente vai abrir Os portões Às 22 horas Tá Então a previsão É muita mulher Você quer homem Tá solteiro Vem pra cá Compre lista Pix Tá 20 reais A lista Pix Em breve vai esgotar Muito obrigado Pra aqueles que Compartilharam Continue compartilhando Compartilha Compartilha Pra mostrar A estrutura do novo Ultra As carretas do Ultra Estão por ali Todas personalizadas Top 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 E aqui olha É gigante É gigante Eu arrisco dizer Que é umas 5 vezes maiores Do que o Do que o bico Antigo Mas deixaram Só o bico Aqui Que é pra não estragar A surpresa Meu amigo Marco Tá por ali Marco da LED Né Marco da LED Mas era pop Tem uma vida Também por aqui Tá dando o apoio Assim como todos Agradecendo novamente Todos os DJs Que compartilham DJ Mauro Compartilhou Gilmado Rubi Vários DJs Não vou falar todos Que eu vou Causar uma injustiça De não falar Um ou outro Mas Mostra aqui O arquiteto Das aparelhagens Lendo Tá conversando Com o Bira aqui Estão estudando ali Compartilhe Compartilhe Queria agradecer A DJizada aí Que vai fazer Participação Hoje Aqui no Ultra Até porque A agenda dessa galera aí Os DJs que estão Carreira solo Tá estourada O Palácio Master Disse não Eu quero Tá no lançamento Assim como Josimar de Castanhal Do rock Do Josimar O DJ Andrei Que é um moleque novo Aí que tá estourado DJ Bruninha Essa galera aí Largou a agenda Edição Vamos tá lá Vamos marcar presença Então Finalizando a live Aqui e a gente A gente vai entrar Fique ligado Fique ligado No Super Pop Festas Que a gente vai Ficar fazendo flashes Dando spoiler Agradecendo a todos Aqueles que fortalecem A nossa mídia Dão uma moral Divulga Compartilha Os nossos considerados Sites de fofoca Instagram de fofoca Que tão A todo vapor Passando informações Eu vou tá mandando foto Pra essa galera aí Pra eles saírem na frente A rapaziada aí Tá perguntando Olha Eu já ia finalizar a live Mas acabei vendo Uma pergunta As participações Vão tocar no novo águia Não tem como né Chefe Respondendo a sua pergunta Não tem como Tocar porque O águia é uma exclusividade Dos DJs do Ultra né No caso Quem vai tocar no águia O Juninho O Adriano O Moisés É Nandinho Caçulinha né Isso aí Eles são a cereja do bolo né Então Se vocês observarem Ali tem uma Um palco Como é padrão Na frente da aparelhagem Vai ser montado ali Os fogos A mesa do Do DJ participante E é ali que ele vai tocar Tá bom É um palco É um palco Porra Tem que ir A pura Passada Tipo Parada Tipo Lá Tipo 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 Tipo